Estamos de volta com o nosso Vida Melhor, com essa nutri maravilhosa Clariana Colasso. E eu fico tão feliz toda vez que você vem e aprendo um montão com você, viu? Clari, antes da gente começar hoje essa receita, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos ingredientes que a gente vai usar nessa receita. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, é massa, não posso comer. Massa engorda, massa faz mal, né? E você, como nutricionista, tem um ponto de vista que é muito parecido com o meu. E eu queria que você falasse um pouquinho. A gente pode comer lasanha? Não só pode, como deve, né? É uma delícia, geralmente a lasanha a gente aí vem pra confraternizar com a nossa família, almoços de domingo. Ontem, aliás, foi o dia mundial da lasanha. Do nhoque era o dia, porque era dia mundial da lasanha. Da lasanha, por isso que não fizemos ontem e estamos fazendo hoje. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre as indulgências da lasanha. Eu não sabia que existia o dia mundial da lasanha. Olha que bom saber. Essa, você falou de almoço de domingo, eu tenho uma memória afetiva incrível, deliciosa. A minha vida inteira, não inteira, mas grande parte da minha vida era assim, a rotina lá em casa. Na minha família original, minha mãe e meu pai. A gente ia pra igreja com a minha mãe. Meu pai levava, depois ele ia buscar. Ele faltava à igreja, mas ele ia pra casa fazer a lasanha. Olha que delícia, pra receber vocês bem. E quando a gente voltava da igreja, a gente almoçava lasanha todos os domingos. Isso é maravilhoso, né? Deve estar assistindo ao programa, deve lembrar disso. Tempo bom, né pai? Bom demais. E lasanha, por incrível que pareça, é considerado um prato um pouco mais calórico, um pouco mais indulgente, mas ele contém todos os grupos, se a gente souber equilibrar. Uma mulher chique é uma mulher chique, né gente? Indulgente. Olha que coisa bonita, saber usar uma palavra difícil e usá-la bem. Olha, num ambiente diferente do que normalmente. Os engordaites, né? Os indulgentes. Você já pagou a indulgência? Já lembra dessa época? Pois é. Os indulgentes são aqueles que, teoricamente... Tem mais energia do que um alimento comum. Porém, traz muito prazer e pode sim ser equilibrado, trazer aí uma fonte especial de carboidratos, lipídios, são as gorduras e proteína. Eu vou abaixar só um pouquinho. Pode abaixar. Vamos conversar um tanto aqui, né? Tá ótimo, pode abaixar. Vou abaixar mais. Então, tá. Apesar disso, é importante a gente comer. É importante, é fonte de energia. Então, claro, posso usar lasanha com massa seca, massa tradicional, massa à base de farinha. Hoje em dia tem vários tipos de... Além da farinha de trigo comum, outros tipos de massa também, inclusive, sem glúten, pra quem tem necessidade de restrição. Posso fazer com vegetais. Agora, o que que vai mudar? O acompanhamento. Então, eu vou colocar um excesso de gordura, vou deixar os vegetais de lado, não vou trazer equilíbrio aí pra esse prato, aí isso que não é legal, Cláudio. Então, assim, sempre quando a gente for olhar, a gente pode olhar como prato único, tá? Muitas pessoas, inclusive, colocam a lasanha junto com o tradicional arroz e feijão. Não é necessário, principalmente o arroz, que é bastante fonte de carboidrato. Eu sirvo a lasanha, mas aí contemplando todos os grupos, inclusive os vegetais. Perfeito. Lá em casa sempre tinha lasanha, mas tem sempre uma salada. Começa-se pela salada. Qual é a importância da gente começar a nossa refeição, almoço ou jantar, com vegetais? É importantíssimo porque a gente mostra pro nosso corpo que a gente vai comer. E aí ele começa esse processo de saciedade. Esses primeiros cinco minutinhos aí, o cérebro demora pra entender que tá comendo. Então, se eu como alimentos de baixíssima caloria e mastigo bastante, eu trago mais saciedade a longo prazo. E também, últimos estudos demonstram que, se a gente começa com vegetais, a gente não tem aquele pico de insulina e glicose no corpo. Ou seja, tudo que a gente come, a gente provoca isso. É normal, né? A glicose, a insulina é liberada, enfim. Acontece tudo isso no nosso metabolismo normal. Então, se a gente começa por um vegetal, eu não tenho esse pico tão elevado quanto se eu comer, por exemplo, uma massa propriamente dito. Então, se eu como a lasanha, a mesma quantidade de lasanha, com salada ou sem salada, na mesma proporção, eu vou, com certeza, fazer muito melhor pro meu corpo com salada. Porque vai me trazer saciedade, vai me trazer as fibras que vão ajudar no bom funcionamento intestinal. Vai diminuir o índice glicêmico da refeição, que é esse pico de insulina que a gente não quer, e de glicemia. E vai fazer muito melhor, porque a gente vai se sentir mais satisfeito. Ou seja, não dá pra abrir mão de uma saladinha. É importante, né? Eu acho muito legal a gente entender isso. Agora, entender também o que é uma salada. Qual é a função da salada, além de promover saciedade e ter fibra. O que ela faz no nosso corpo? Ela tem o quê? Ela faz uma verdadeira faxina, né? Porque ela vai limpando o nosso corpo e realmente... Ah, e o que é um alimento detox? É a salada propriamente dita, né? Ela vai ajudando a limpar o nosso corpo. E também é fonte de vitaminas e minerais. Então, por isso que a gente fala tanto de uma alimentação variada, colorida. Por quê? Pra gente ter maior aporte de nutrientes possível. Então, quando a gente come uma cenoura ou alimentos que são amarelos, como os pimentões, eu tenho vitamina A na composição. Quando eu tenho couve, brócolis, espinafre que eu vou usar, eu tenho um pouco mais de ferro na composição. Então, assim eu vou mesclando os nutrientes da minha dieta. Por isso que não é só comer alface todos os dias. Precisa ser uma alimentação variada, até pra ter prazer, né, Cláudia? Porque senão a pessoa acaba comendo na obrigatoriedade. Aí também não é gostoso, né? Quem come salada tem uma imunidade aumentada em relação a quem não come? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A imunidade aumentada, a beleza também, unhas, cabelo, pele, intestino, que funciona muito melhor. A parte de retenção hídrica, então acaba tendo menos celulite também. Ou seja, é bom pra tudo, inclusive pra imunidade. Por isso que a gente fala, né, nesses dias mais frios, como estão aqui em São Paulo, esfriou, né? De repente, uma hora pra outra. A gente precisa turbinar ainda mais a questão dos macronutrientes, né? E, consequentemente, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais pra ajudar, tanto na energia como na questão da imunidade. Só pra gente fechar essa explicação, eu amo as explicações. Me dá um exemplo de macronutriente. Macronutrientes são o quê? Os carboidratos, os lipídios, são as gorduras e as proteínas. Então, é a comida propriamente dita, né? E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, vamos falar, ah, são antioxidantes. Então, é um micronutriente que provém do macronutriente, que é a comida, quando a gente olha. Então, quando a gente olha num prato, a gente vê ali uma porção de coisas e a gente tem que entender. Que ali tem fonte de energia, que são os carboidratos. Tem a gordura, que é importantíssima também pela questão hormonal, que ajuda a regular os hormônios do nosso corpo. Tem também a proteína, que vai dar sustentação ao nosso corpo. A questão muscular também. Então, a gente olha pra tudo isso com os macronutrientes e os micro e o que tá ali dentro, que são as vitaminas e os minerais. Aí, é assim, ah, mas é que eu não gosto. Ninguém mais é criança pra falar que não gosta. Depois dessa explicação toda, a gente vai aprender a comer o que a gente precisa comer, tá? Eu entendo que muitas vezes a gente come errado uma vida inteira porque não sabia. Mas agora você sabe. Agora não dá mais pra negligenciar, tá bom? Mas mesmo assim, você vai comer saudável com prazer. E por isso é que eu gosto tanto do trabalho da Clariana, que é NutriChef. Então, ela cozinha, mas entendendo o porquê das coisas. Exatamente. Bora lá? Eu falo que a ignorância é uma bênção, né? Enquanto nós somos ignorantes sobre algum assunto, tudo bem a gente deixar passar. Agora, quando a gente sabe que aquilo é saúde, aquilo é vida, quem não quer viver melhor, né? Então, se você quer viver melhor, você precisa comer melhor. E pra comer melhor, a gente precisa cozinhar. Bora lá, gente. Lasanha mais leve, com menos caloria, com mais proteína. Mais proteína. Elasanha é de atum. E aí a gente falou tanto dos ômegas, né? Vai estar lotado aqui de ômegas. O atum e sardinha, enfim, esses que são enlatados. Se vier de boa procedência, que são os que já vendem no mercado, eles são riquíssimos em EPA e em DHA. Que são substâncias essenciais pro bom funcionamento do organismo, principalmente questão da memória. Então, pelo menos duas vezes por semana aí, a gente precisa usar e abusar dos peixes, que são fontes desses nutrientes essenciais ao nosso corpo. Vou começar colocando um pouquinho de manteiga. Vou aumentar. E vou colocar aqui a farinha de trigo. Quem não come trigo, pode ser farinha de arroz. Não tem problema nenhum. Isso aqui, Cláudio, é a base de um roux. O que é o roux? É a base do molho branco. Então, ele é um agente espessante, que a gente vai colocar depois o leite. Pode ser o leite que você desejar. Eu tô usando um leite aqui que chama-se A2. Você conhece, Cláudio? Não. Leite A2 é o seguinte. Tem pessoas que se sentem mal, né? Se sentem desconfortáveis em consumir aí a lactose em excesso. Mas tem pessoas que não têm hipersensibilidade à lactose, não têm tolerância à lactose. E ainda assim se sentem mal. Então, pode ser que é um tipo de proteína do leite que causa esse estufamento, esse desconforto. Então, pode procurar o A2, que provavelmente você vai se sentir melhor. Eu acho que é um leite mais leve. Então, a gente faz essa misturinha aqui. E o leite é importante, né, Cláudio? É essencial, gente. Leite, primeiro, que é uma fonte de proteína barata. Segunda, é fonte de cálcio. Então, essa história de não tomar leite por conta de cálcio, já foi por conta de, né, ah, é inflamatório, faz mal, engorda. Isso já foi caído por terra em todos os congressos internacionais. Leite precisa ser consumido até porque a gente está criando uma geração de pessoas com oxopenia e oxoporose. Ou seja, você retira o leite da dieta da pessoa, mas você causa a oxoporose nela ao longo prazo. Um copo de leite tem quanto de proteína? Se não for fortificado, porque tem alguns que já estão fortificados, né, ou seja, tem mais cálcio do que o comum, entre 200 e 300 miligramas. A gente precisa, em média, de mil miligramas por dia. Então, aí, umas três a cinco porções de leite por dia, dependendo aí do peso da pessoa. De cálcio ou de proteína? De cálcio. Cálcio, tá. Não, eu tinha que perguntar de proteína. Ah, quanto de proteína? Depende o leite também se for fortificado ou não. Mas, é importante a gente colocar na refeição porque vai te trazer saciedade também. Além de fazer bem para o nosso corpo, vai trazer a saciedade, né? Que está aqui toda no leite. Agora, eu vou começar a colocar o leite. Coloquei só sal, farinha de trigo, manteiga. E agora entrei o leite. E vai sair como se fosse um molhinho de bechamel. Um molho branco. Um molho bechamel básico. Aí, lógico, né, que a nutricionista tem que fazer algum diferencial. Eu coloquei aqui um pouquinho de leite batido com espinafre, para trazer mais nutrientes ao meu molho branco, tá? Então, vai ser um molho verdinho, delicioso. Eu tinha entendido, Cláudia, que você tinha perguntado em relação ao cálcio, tá? Que é por isso que a gente precisa ir entre três e cinco porções por dia. Vou deixar engrossar e aí a gente já vai vir para a nossa massa. Seu pai fazia massa, Cláudia? Não, só montava lasanha. Lá em casa nunca teve muita frescura na hora de comer, não. No final de semana, no domingo, era a lasanha que ele fazia. Olha a massa, o molho, o queijo, o presunto e bora lá, entendeu? Geralmente a bolonhesa, né? Que é uma delícia aqui com carne moída e molho de tomate. Aqui eu trouxe duas massas diferentes, gente. Essa aqui que é mais sequinha, tá vendo? Você compra pronta no mercado. E essa aqui é a fresca, que a gente compra assim. Qual que é a diferença, para vocês entenderem? Essa aqui foi passada por um processo industrial que retira a água. Então, dessa vira essa. Só para aumentar o tempo de prateleira, né? Para fazer com que o alimento dure mais. Mas as duas lasanhas podem ser usadas. A base é a mesma. Vou colocar um pouquinho de noz moscada. Tudo que é lácteo fica gostoso com o noz moscada. Então a gente rala um pouquinho. Para trazer mais sabor aqui ao molho. Então você vê, é uma lasanha, mas a gente colocou o espinaco para trazer bastante fibra para essa lasanha. Tem o leite que vai trazer ainda mais proteína. E na hora de montar, a gente vai colocar o queijo só no final para gratinar e ficar bem gostoso. Já é. Aqui é questão de dois minutinhos. E lasanha você pode fazer para congelar também, né, Cláudia? Então isso que é gostoso. Você pode fazer uma maior quantidade. congelar lá crua, nesses pirex já refratários. E depois só levar. Levar ao forno, né? Levar ao forno. E rende também, né? Então assim... Ah, é. Faz uma travessona de lasanha, a família se alimenta bem. Tem as famílias que tem a tradição do frango, que acompanha a lasanha. Também é prático, né? Hoje em dia tem uma praticidade desses frangos assados para domingo, para um quebra galho. Você vai rapidinho, coloca no forno e está tudo. Pode fazer os marinados que a gente já fez aqui também. Deliciosos. Deliciosos e saudáveis. Ó, já começou a engrossar, então eu vou pegar uma travessa refratária e vou começar a montar. Então a gente tem alguns segredos para montar uma lasanha bem montada, tá? O que não pode de jeito nenhum na lasanha. Aquela lasanha que a gente corta de esse pedaço inteira, sabe? Que vai molho para um lado, recheio para o outro. Isso a gente não quer. Posso pedir para você segurar só um pouquinho que eu vou dar um recado e volto? Lógico! Então tá jóia. Então vamos fazer assim, porque aí a gente aprendeu o processo do molho branco, a gente já está entendendo que pode usar qualquer tipo de massa, mas a montagem é já, já. Cláudio, não posso perder. Eu juro que eu não demoro. Fica aí, mas vem cá e presta atenção. Porque tem uma lasanha bonita me esperando. Ai, ai. Ai, ai, ai. Olha lá. Agora vamos as dicas então para uma montagem perfeita, né, Cláudio? Então, gente, lasanha seca ou fresca, eu preciso caprichar na quantidade de molho. Tá vendo que esse está mais ralinho? Uhum. Por quê? Porque eu preciso que a massa cozinhe. Tá. Se eu deixar ele muito espesso, eu vou fazer com que a massa fique... Essa é aquela massa pré-cozida. É cozida. Tá. Pré-cozida, a gente compra assim, prontinha no mercado. Não precisa cozinhar a massa pré-cozida. É, sim. Tem gente que cozinha, você sabe, né? Sim. E passa na água, assim, fervente. Sempre olhar a embalagem, mas geralmente não precisa. Olha o ábide aqui, surpreso, não precisa, ábide. Por isso que eu acho que meu pai fazia lasanha para a gente enquanto a gente ia à igreja, porque é só colocar a massa, o molho e os recheios, sabe? É papo. Vou colocar aqui o atum em lata. Você sabe que o atum em lata, a gente tem duas versões, né? Aliás, quatro versões. Normalmente, ou em óleo ou em água. Eu sempre dou preferência para o óleo, clare, mas e a gordura? É melhor por conta dos ômegas, ou seja, ele é mais nutritivo para o nosso corpo. E aí tem a versão em pedaços ou a versão ralada, né? Que, infelizmente, acaba sendo o finalzinho aí do atum que sobra, né? Então, eu costumo comprar... Eu não gosto da versão ralada, não gosto mesmo, gente. É. E a versão com óleo também, prefiro, por vários, por esses aspectos nutricionais, eu tiro o óleo, simplesmente. É, exatamente. Na hora que a gente vai retirar, a gente retira o óleo. Aí, o que eu preciso fazer? Camadas sempre uniformes, Cláudio. Então, assim, se eu começar a vários níveis, né? Um pouquinho mais gordinho para um lado do que um pouquinho, ela vai desmoronar ou esquentar, isso é normal. Então, eu venho com mais molho, vou cobrindo. Como a massa é pré-cozida, ela começa até a cozinhar com o próprio molhinho quente. Então, se eu vou fazer para consumir na hora, sim, ou se eu for fazer para congelar, aí eu posso deixar com o molho mais frio, tá? Legal isso, porque, assim, tem gente que só faz lasanha de presunto e queijo. Presunto e queijo, presunto e queijo, uma vida inteira. Gente, dá para fazer lasanha de atum, dá para fazer de frango, dá para fazer de camarão, que é uma delícia. Uma delícia. Né? Você usa a mussarela, que eu estou vendo que ela está ali? Vou colocar, vou cobrir ela. Ah, você cobre ela com mussarela. Eu cobro ela. O Cláudio sabe que também é uma delícia só de vegetais. Então, por exemplo, uma cenoura ralada, brócolis. Fica uma delícia, um baita de um acompanhamento. Ó, vou colocar a massa, dou sempre essa apertadinha. Se a gente não apertar e não nivelar, ela desmorona inteira depois. Aí eu vou finalizar com o molho. E queijo. Quem não puder comer queijo, aí usa um queijo sem lactose ou aquilo, né? Algum creme vegetal. Você gosta de queijinho também, né? Gosto. As pessoas ficam muito na dúvida da farinha, né? Ai, farinha, pode ser a massa tradicional ou tem que ser massa integral para ser mais saudável? A integral, ela vai ter maior quantidade de fibra. É a única coisa que muda. É diferente da sem glúten, que aí pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten se beneficiam pela farinha sem glúten. Tá? Agora, em termos de caloria, não tem diferença, viu, gente? Tem muita gente que fala, ah, é sem glúten porque é menos calórico. Não tem diferença nenhuma. Não, a mesma coisa é o pão. Pão integral e pão refinado? Praticamente a mesma coisa. Inclusive, dependendo da marca, né? Se você comprar aí um processado, muitas vezes tem até menos quantidade de fibra. Mas é verdade que se a gente come o integral, a gente tem fome mais tarde, tipo, dá mais saciedade do que o outro? Ah, dá mais saciedade. Tudo que tem fibra traz mais saciedade para o nosso corpo. Vou terminar com um parmesãozinho aqui, ó, e vai para o forno para assar. Então, quando a gente retira do forno qualquer lasanha, qual que é o segredo? É não correr para partir. A gente espera uns cinco minutinhos para ela sentar, para todo o molho, né? A carne ou o atum, aquilo que você estiver usando, ela assentar direitinho no prato e ficar assim, ó. Um pedaço bonito, né? Quando a gente corta, a gente consegue ver todas as camadas, né? As camadas. Olha aí que beleza. Eu vou provar a minha. Ó, aí que tudo bonito, olha. Olha esse jogo. Posso experimentar, Clary? Você deve experimentar. Vou começar aqui, para avisar o corpo. Está indo comida. A saladinha da Clary é sempre uma delícia. Ela sempre bota uma frutinha. Tão bom. Olha que linda é. Olha. Gostoso, né? Dá para perceber que tem espinafre, Cláudio? Não dá. Ele fica saboroso. É delícia. Tem fibras aí na composição. Está lotado de ômegas, por conta do atum. E a gente tem tudo em casa, né? Nunca tinha comido. Amei. Que bom. Fico feliz. Nossa. Gente, mais gostosa do que a tradicional, sabia? Ela é mais leve, né? Eu achei. Clary, não como o molho branco. O que eu faço? É só mudar para o molho vermelho. Também vai ficar uma delícia igual. Até pode mudar para o molho vermelho, mas... Por favor, só depois que você experimentar essa. Que é maravilhosa? Maravilhosa e super levinha, né? Olha, só mais um pouquinho, tá, gente? Porque não dá para ir embora assim. É muito boa. Gostou? Fico feliz. É sempre um prazer estar aqui, viu, Cláudio? Literalmente. O prazer é meu. Que delícia. Clary? Celebramos bem, então, o Dia Mundial da Lasanha, né? Com muito sabor, mas com muita saúde, sem dúvida alguma. Coma com moderação. Gostinho de quero mais. Enquanto é que é linda, né? Eu acho lindo comer colorido, sabe? Eu acho que é muito joia. É. Tem que comer com prazer, né? Não é só os nutrientes em si, mas tem que ter prazer atrelado à mesa. A Clary ensina tudo isso o tempo inteiro nas redes sociais. Ela é muito atuante. Ela tem curso. Ela vai te ajudar muito. Você que tá querendo comer bem, comer saudável. Reeducação alimentar, gente. Não é você fazer uma loucura por um dia e depois não sustentar. Ela vai te ajudar, tá? Encontrar esse equilíbrio, né? Que eu acho que é a palavra. Clariana Colasso é só seguir. Clariana Colasso em todas as redes sociais e até no YouTube. Clariana Colasso. Muito obrigada. Obrigada, viu, Cláudio? É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. A nutri maravilhosa. Eu falei de olhar, né? Eu como com os olhos, acho que todo mundo. E aí, graças a Deus, que a gente enxerga bem. Porque dá pra ver todos os detalhes.